Bom, pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como pedir a segunda via do cartão N1 aqui pelo aplicativo. Eu perdi meu cartão, fiz o bloqueio temporário e agora eu vou pedir a segunda via. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão começar clicando aqui em cartões e cashback, clica. Clicando, você vai ser redirecionado para essa página. Como vocês podem ver aqui, eu fiz o bloqueio temporário. O que é que vocês vão fazer aqui? Com o dedo, você puxa um pouquinho a página, toca na tela do celular e puxa para o lado esquerdo para você vir para essa página aqui de cartão físico. Aqui embaixo, você vai encontrar a opção nova via do cartão físico. Então, você vai clicar aqui, nova via do cartão físico. Vai vir essa mensagem aqui automática, o número do protocolo. Não adianta você clicar aqui nenhuma opção. Se você clicar em cartão de crédito, vai ficar dando várias opções aqui. Nenhuma delas é a segunda via. O que é que você vai fazer? Aqui embaixo, você vai clicar e você vai digitar segunda via do cartão. Por quê? Para a gente conseguir falar com o atendente de verdade. Então, você digita a segunda via do cartão, clique em enviar. Eles vão perguntar aqui se você quer a segunda via do cartão físico ou virtual. Você clica na opção cartão físico. Depois que você clicou, eles vão dar aqui algumas informações. Se você seguir esse passo a passo aqui, você não vai conseguir pedir a nova via. Não adianta, eu já tentei. O que é que você tem que fazer aqui agora? Você tem que clicar aqui, falar com o JIC, para falar com alguém de verdade. Clique em falar com o JIC. Eles vão transferir aqui para um atendente, esperar um pouquinho. Observe aqui que a Ana está atendendo. E vamos pedir a nossa segunda via aqui agora, tá? Vai vir a mensagem aqui perguntando como é que ela pode me ajudar. Eu vou escrever. Quero solicitar a segunda via do cartão. Do cartão físico. Pois, perdi o meu. Vou enviar. Esperar aqui a resposta. Depois que eu pedi a segunda via, ela mandou essa mensagem aqui. Sem problemas, vou solicitar outro momento que irei verificar no sistema. Tá bem? Eu coloquei ok. E vamos esperando. Pronto. Depois que ela olhou o sistema, ela verificou meu endereço. Mostrou aqui os dados do endereço. Onde o cartão seria entregue. Ela pergunta se está correto. Tem algum ponto de referência comercial e público. E eu escrevi aqui abaixo que está correto. E coloquei o ponto de referência aqui, que é um supermercado, tá? Como eu falei para vocês, o cartão está bloqueado temporariamente. Ela pediu para eu retirar o bloqueio temporário no aplicativo. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou voltar aqui. E vou tirar o bloqueio temporário do aplicativo. Só é clicar aqui na opção. Bloqueio temporário. E desfazer se o seu estiver bloqueado também, tá? Vou clicar em sim. E vou voltar aqui para o chat. Então, eu vou clicar aqui, solicite agora seu novo cartão físico. E voltei para o chat. Eu tinha perguntado aqui para ela que se eu saísse da conversa, eu conseguiria voltar para o chat. Ela disse que sim. Então, eu fui lá. Tirei o bloqueio temporário do cartão. Observem aqui. Ela respondeu que eu conseguia voltar. E disse, obrigada. Vamos esperar agora. E pronto, pessoal. Cartão solicitado com sucesso. Acabei de solicitar a segunda via do cartão Neon. Observe aqui, sucesso. Agora, aguarde até 30 minutos para ter o status atualizado no aplicativo. O prazo de entrega é de até 15 dias úteis, tá? Então, é isso aí. É simples e rápido. Espero ter ajudado. Quem queria saber como pedir a segunda via do cartão Neon, se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal.